E aí, cambada! Esse é o podcast do Regrifo. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar da Odisseia de Literatura Fantástica. Você estava esperando o Witcher, mas não vai ser o Witcher. Não é sacanagem, não, mas é que a gente realmente tinha planejado fazer o Witcher essa semana. Mas como a gente gostou pra caramba do evento, a gente quis fazer um podcast para falar sobre a nossa experiência no evento. Foi bem legal. Então, esse episódio hoje vai ser um episódio mais tranquilo, mais curto. Não vai ter área de spoilers também. Você pode ouvir o episódio inteiro. Não tem spoilers sobre Odisseia, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Ninguém morre no final, ainda bem. É. A gente vai contar sobre como foi a nossa experiência, por que a gente acha que vale a pena ir na Odisseia, esse tipo de coisa. E por que que outros estados também deveriam fazer isso. Ah, tá. Essa é uma ideia fixa da Thaís, mas a gente vai elaborar depois. Sim. O que é a Odisseia, onde ela foi, quando ela foi, né? E do que que ela se alimenta? Do que que ela se alimenta? Quem frequenta? Onde você pode encontrá-la? A Odisseia de Literatura Fantástica que nós fomos é a quinta edição do evento. O evento começou em 2012, ele teve por quatro anos seguidos, depois ele teve um hiato de três anos. A Odisseia mudou o grupo de organizadores, né? De um ano pro outro. Acho que atualmente nós temos que pelo menos agradecer os atuais organizadores, que são o César Alcázar, o Duda Falcão, o Arthur Vecch, a Cristian Davi e a Cristiane Marçal, pela recepção deles. Porque nós fomos chamados pra fazer uma cobertura da Odisseia, né? Pelas redes sociais, tudo. A gente foi postando bastante coisa. Se você acompanha o Facebook e o Instagram do Regrifo, você deve ter visto toneladas de fotos, provavelmente, né? E eu já postei alguns vídeos até, nesse inteirinho. Vocês já devem ter visto vídeos de palestras aí. Pelo menos um vídeo de entrevista. A Odisseia, ela foi em Porto Alegre. É importante frisar isso, a Odisseia só ocorre em Porto Alegre. Nós viajamos até lá pra participar. E ela durou três dias, que foram sexta-feira, dia 8 de junho, sábado, dia 9 de junho e o domingo, dia 10 de junho. Do que a Odisseia se alimenta, Thais? De autores. E de fãs também, de fãs de fantasia. A Odisseia é bem legal, ela tem um formato bem descontraído. Ela é uma mistura de feira de livro, com bate-papos. Bate-papos são como se fossem palestras mais abertas, né? Tem o mediador que vai fazendo algumas perguntas e o público pode fazer perguntas a qualquer momento também. A parte mais importante da Odisseia é a presença dos autores, na verdade, né? Porque como o nome diz, a Odisseia de literatura fantástica, ela reúne os autores brasileiros da literatura fantástica, que são os autores que escrevem fantasia, ficção científica e terror. Eles são os focos, na verdade, né? Ah, sim. Apesar que eu acho que não teve nenhum bate-papo quase sobre ficção científica, só o da Ursula Le Guin. E ela ainda nem é uma autora exclusiva de ficção científica, né? É, a gente teve praticamente um... o último dia foi de terror, né? E mais esse da Ursula. E o restante foi mais de fantasia mesmo. É, o dia das escolas foi bem aberto, assim, eles falam de todo tipo de coisa, né? E acho que sábado foi bem fantasia mesmo, porque eles falam de fantasia urbana, fantasia... todo tipo de coisa, né? Teve autores que ministraram oficinas, o... acho que o Bruno Mantangrano, ele fez uma oficina sobre movimento literário e fantasismo no Brasil. O Douglas MCT fez uma oficina sobre... Sobre criação de personagens. Criação de personagens, isso mesmo. Bem legal. Teve mesa de RPG pros frequentadores. O que mais? Tá faltando alguma coisa? Ah, várias editoras, né? Sim, elas estavam na feira de livros, né? As editoras, elas são as principais apoiadoras. Algumas até fazem parte da organização, né? Teve a exposição. É a exposição do Fantástico Brasileiro, que é do Bruno Mantangrano e do Enes Tavares. Vai estar lá, provavelmente, até o julho, mas ela já está passando por diversas cidades, então provavelmente deve ir pra várias cidades aí do Brasil. E tivemos fã-clubes de Warcraft, Harry Potter e também o fã-clube barra autor... O próprio autor. Que foi do Bandeira do Elefante da Arara, que é do Christopher Castan Smith. Que ele é um dos fundadores da Odisseia de 2012. Isso. E esse é um RPG bem legal, a gente conseguiu adquirir lá, tava esgotado na Amazon. É verdade. O Christopher falou que ele guardou uma caixa do RPG só pra vender lá no evento. Ainda bem. Só pra ter, pra vender lá, porque ele achou que ia ser triste não ter pra vender lá. Nós fomos os primeiros a comprar. Quando ele abriu a caixa, eu tava, tipo, já esperando ele. A gente teve sorte, né? Porque ele tá esgotado em todo lugar. Ele não durou, acho que, dois meses, né? Foi... Sim, sim. Na verdade, ele tava com tudo, né? Tava com romance, com várias coisas lá. Camisetas, umas coisinhas legais. Mas o RPG acabou virando o carro-chefe da bandeira, né? É, bem legal. Porque o RPG foi lançado pela Devir, né? Uma coisa que eu gostei bastante do evento, que eu achei bem importante, que eu acho que isso é o principal que deveria exportar pra todos os estados. Até pra outros eventos, não necessariamente criar outros sucessos, mas eu acho que é uma ideia ótima. Antes do evento, eles distribuíram livros relacionados aos autores, aos tradutores que estariam lá. pras crianças das escolas públicas de Porto Alegre conseguirem ler antes e discutir com eles lá, no dia. Sim. Isso foi legal porque aí elas não chegaram num lugar, assim, totalmente perdidas do assunto. E tinham bate-papo sobre uma coisa que elas não conviram falar, ou... Não faz a ideia do que que é. Isso, que eles não conhecem nada. Eles tinham tido contato já com os livros, então eles tinham lido esses livros, eles tinham consumido, discutido já em sala de aula. Parece que, em algumas salas, eles tiveram já pré-discussões, digamos assim. E depois eles tiveram contato com os autores desses livros, ou com os tradutores desses livros também. E que perguntas que elas faziam, né? Isso, é verdade. Porque até com dó dos autores, que elas foram perguntas bem complicadas. Sim, sim. Eu até comentei na minha entrevista com o Christian, que saiu, que eles fizeram umas perguntas extremamente, assim, eu acho sofisticadas pra... Pra idade deles. Pra idade deles. Bem complexas. Às vezes eles queriam saber, não necessariamente de uma coisa que os autores achavam que eles queriam saber, sabe? Em geral. Então, eles pegavam o pessoal de surpresa, mas assim, era uma surpresa boa, em geral. Sim, ótima. E foi um evento que foi o dia todo, né? É, foi o dia todo. Dia todo, é. Praticamente o dia todo que teve escola, só no fim, que não, porque foi a abertura. É isso. Realmente da Odisseia, né? É, aí a gente só tem que falar um negócio rapidinho da abertura, que foi bem legal que a abertura, ela teve uma homenagem para os autores que participaram já da Odisseia e que eram muito queridos do grupo que faleceram. Isso. Também teve o troféu. O troféu Odisseia. 2018, que foi concedido a Simone Saurissig. Espero que eu esteja falando o nome dela certo, porque é difícil de falar o sobrenome. Mas o troféu, ele não é um troféu por um livro específico, ele é um troféu por conjunto da obra. E a Simone, para quem não conhece, Simone Saurissig, ela é uma escritora, assim, bastante consagrada. Escreveu mais de 20 livros. Uma pessoa, assim, que entende muito, muito de literatura, tem um contato muito legal com todo mundo. Então, eu acho que foi muito merecido pelo conjunto da obra o troféu dela. É, o legal do evento é que você tem contato com essas pessoas. Ela esteve lá todos os dias. Sim. Batendo papo com todo mundo. É verdade, exatamente. Todos os autores estiveram lá dessa maneira. Então, você consegue fazer contato com diversos autores. Muitos deles acabam saindo com ideias de fazer coisas em conjunto. Sim, isso é bem legal. Inclusive, a gente até descobriu umas histórias bem legais sobre a Odisseia em geral, que a gente nem sabia de gente que a gente já conhecia, né? Teve um lançamento muito legal dessa Odisseia, que foi um livro, o Fantástico Brasileiro, um insólito literário do romantismo ao fantasismo. Esse livro foi feito em conjunto entre o Bruno Anselmo Matangrano e o Enéas Tavares. Ele é um livro que estuda a história da fantasia brasileira, esse movimento mais recente do Fantástico Brasileiro. Não só a fantasia, né? Ficção científica, terror, tudo. E esse livro, por que ele foi lançado na Odisseia? Porque esse livro é um filho da Odisseia. Praticamente. Nove meses atrás? Não. Não, literalmente. Eu não quero que alguém esteja grávida do livro. Não, mas o Bruno e o Enéas, que são os dois autores desse livro, eles se conheceram em outro Odisseia. Então, nada mais correto do que esse livro ser lançado em uma nova Odisseia, né? Com certeza. E ele tem tudo a ver com a Odisseia. É, e o legal desse livro é que a gente tem a edição número 1. É, você tá só se exibindo agora. Ele é numerado. Não, edição número 1, ok. É que parece que é a edição do livro, né? Ele é... Não, a gente tem o Exemplar, número 1. Isso. O livro, ele é uma edição especial numerada. E nós abrimos as caixas pra pegar esse número 1. É, o Gustavo ficou procurando por um tempão o número 1. Enquanto isso, eu tava falando com o Felipe Castilho. Ah, eu gosto de leitoridade. Eu pegaria qualquer um, né? Quem? Ele falou. Eu falando. Ele falou assim, ah, eu também. Eu prefiro a leitoridade. Daí o Gustavo, ah, achei um. Daí ele, ah, que legal. Ah, eu achei o dois também. Ah, eu quero dois. O Felipe falou. Se dá nem a leitoridade. Eu quero dois. É, mas foi bem engraçado isso. Então, a gente ouviu diversas histórias de pessoas que se conheceram na Odisseia e acabaram fazendo parcerias. É, gente que conheceu o editor, gente que conheceu a gente. A Robert Spindler, ela conheceu a agente literária dela em uma Odisseia também. E foi a agente literária que conseguiu que ela publicasse pela Suma das Letras, que é aquele selo da Companhia das Letras, que até é um livro que foi lançado recentemente, que é o Heróis de Novigrá. Tudo isso graças à Odisseia. Então, ela foi na Odisseia também, vendeu o livro, vendeu o... Ela estava vendendo o livro dela numa banquinha também, foi bem... Algumas horas eu estava ali, eu acompanhei, chegavam as pessoas na banquinha assim, aí ela falava assim, ah, você quer saber alguma coisa de algum livro e tal? Daí tinham vários livros. Ah, e esses aqui, se você quiser saber, é a sua autora, tá? É verdade. Então, é uma coisa assim, que você tem o autor ali te vendendo o livro pra bater papo com você. Às vezes você já até leu o livro e fala assim, nossa, o que será que ele estava pensando quando escreveu isso? Sim. E foi até o Gustavo perguntou bastante coisa que ele estava... ele está lendo, o Heróis de Novigrá, e ele perguntou bastante coisa pra Roberta em relação a isso também. É, eu perguntei coisa pra um monte de gente, pra falar a verdade, né? Sobre um monte de livro. Inclusive, foi bizarro que a gente foi pro evento com uma mochila cheia de livro. É. Porque... Porque... E não pra vender. É, não era pra vender. Foram os livros que eu ia pegar autógrafos no evento. Consegui pegar de todos. E depois, na volta, a gente voltou com muito mais livro ainda, né? Inclusive, a maior parte deles com autógrafo. Isso é bem legal, porque você encontra as pessoas, assim... Pra gente que eu nem tinha, digamos, a fantasia de encontrar essas pessoas, sabe? Tipo, pensar assim, ah, um dia eu vou encontrar essa pessoa. Ou em algum evento. Mas aí, a gente foi na Odisseia. Aí, eu vi que ia estar todos os autores lá. Que a maior parte deles ia participar de algum bate-papo. E eu falei assim, puta, vamos levar os livros, então? É. Vamos levar tudo. Aproveitar, né? A gente levou. Porque o negócio legal, assim... Tem gente de todo lugar do país. É. A Roberta mesmo, que a gente acabou de citar, ela é de Belém. E ela tá no Porto Alegre. Sabe? É um voo de o quê? Nossa, é bastante tempo, ela falou. 12 horas, sei lá. É. Que ela falou que eu acho que é umas 6 horas de Belém pra São Paulo. E mais uma escala em São Paulo. E depois mais, o quê? Uma hora e meia até Porto Alegre. Ah, então é enrolado mesmo. Não, sem falar assim, tipo, puta, tinha gente do Rio de Janeiro. Tinha gente da Bahia. Tinha gente de todo lugar. A gente mesmo, a gente era de São Paulo, né? E tinha os locais. O pessoal que é de Porto Alegre. É. Mas tinha gente também, muita gente do interior, gente de Santa Maria, São Paulo, um monte de lugar, né? Então, é legal que assim, é um evento agregador, que ele agrega todos esses escritores do país e ele junta as pessoas num lugar só. Então, tem muito fã, tem muito fã, mas os escritores acabam tendo muito contato entre si, isso que é legal. E você sente um senso, assim, de comunidade no evento? Sim, eu acho que muito forte. Eu acho que... Porque é um negócio, assim... É fácil... A gente já havia ido em Bienais. Sim. É bem diferente de uma Bienal. É que Bienal é aquele negócio, né? Tem aquelas cabines fechadas, né? Quadradinhas, como se fossem lojas de shopping. Cada um fica ali no seu. É, fica meio isolado. E é longe tudo, né? É, as pessoas assim... Ah, tem um escritor aqui, legal, de uma editora pequena. Aí depois tem, tipo, uma saraifa gigante. É. E um stand do submarino. E depois tem o outro escritor. Tudo longe pra cacete, sabe? É, e lá não. Era um salão grande, né? Em que todos ficavam no mesmo lugar. As editoras em si, os escritores. A feira de livros eram mesas, né? É. Isso mesmo. E assim... Não tinha paredes. Às vezes a pessoa tava sozinha. Você... Ah, você pode vir aqui me ajudar a vender um livro? Ficar aqui enquanto eu vou ali fazer tal coisa? É. Eu mesma fiquei na banquinha da Darkside um tempinho. É, eu fiquei na da Morro Branco. É, você ficou na da Aquário também, né? Da Aquário. Sim, e nós távamos lá pra cobrir o evento. Fotografar e tal. Mas a gente vendeu o livro, ficou de olho. Enquanto tava tendo o evento. Enquanto as pessoas almoçavam, essas coisas. Porque, sei lá, no fim das contas todo mundo era amigo, né? Então... E no final do dia, de todos os eventos, o pessoal saía junto. Sim. Que foi bem legal também. Foi, foi. A gente foi na taverna. Apesar que não tinha hidromel, que todo mundo falou... Não, vou tomar hidromel na taverna. Mas não tinha, infelizmente. E a gente ficou esperando umas duas horas pela batata frita. É, foi bem chato. Mas a cerveja veio rápido e era boa. A noite que a gente foi no karaokê... E eu tenho um vídeo. Tá, você não precisa ficar contando essas coisas. Ok. O que eu quero dizer é assim. Mesmo que seja gente que você não conheça, você consegue fazer amizade com todo mundo numa boa. É só você chegar e começar a bater papo e conversar que... É tranquilo, assim. O pessoal... Ninguém assim rejeita ninguém, sabe? Não é um negócio fechado, assim. Tipo, de... Ah, na licença eu tô conversando com essa pessoa. Tipo, todo mundo... É. É bem aberto, assim. Claro que você não pode chegar também cortando a conversa dos outros. Você vai chegar assim e interromper uma pessoa porque você quer muito falar com ela e... Aí também já é falta de educação da sua parte. Mas... Com tranquilidade, bom senso, você conversa com todo mundo numa boa. Você falou em educação e... Quem me impressionou muito foi o Thomas. Ah, sim. O Thomas que foi o convidado internacional. Que escreveu o Rex. Ele é o Thomas Older Helvet. Isso, tem dois vídeos dele já no canal. Isso. E ainda vai ter entrevista. Isso, eu vou colocar uma entrevista bem legal. Que... Muito engraçada, inclusive, mas... É. Ele é muito engraçado, né? Ele é. Até no primeiro vídeo, que foi da abertura, ele contou uma história muito engraçada com o George Martin. Sim, se eles quiserem dar uma olhada lá no vídeo que tá no canal. Mas eu vou resumir a história. Basicamente, ele tava em Santa Fé. E o George Martin tinha lido o Rex. Tinha adorado. E chamou ele, assim. A assessora do George Martin chamou o Thomas. Falou, ah, você quer conhecer o George? Não sei o quê. É o Thomas. Lógico. Super fã dele. Lógico que eu quero conhecer. Aí o Thomas foi encontrar o George Martin num museu de arte moderna. Que o George Martin é dono do museu. Tava tendo uma festa e é um museu grande, assim. O Thomas disse que chegou lá e o museu era todo bizarro. Cheio de exposições, assim... Meio assustadoras e opressoras e não sei o quê. E aí o George Martin falou, ah, vem cá. Vou te levar num lugar aqui. Vem dar uma olhada nesse lugar. Uma salinha. Uma salinha. Aí ele levou o Thomas isolado, assim. Começou a apresentar as coisas pro Thomas, né? Várias coisas. E aí ele levou ele pra essa salinha. E falou assim, ah, fecha a porta aí. Fecha a porta. Aí o Thomas, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, sabe? Ele sozinho com o George Martin numa sala. Então tinha uma caixa no meio da sala, assim. Como se fosse uma máquina. E o George Martin fala pra ele, assim. Isso aqui foi uma coisa que eu mandei fazer só pra mim. Vem cá, vê. E aí o Thomas já... Meu Deus, que raios é isso? Aí o George Martin, ele pega e aciona um botão da caixa. E aí sai um monte de lasers da caixa. E aí o George Martin começa a tocar os lasers. Porque os lasers são como se fossem as cordas de uma harpa. Então o Thomas viu o George Martin tocar uma harpa laser. Como se fosse a coisa mais legal do mundo. Teve várias histórias que ele contou de outros autores também. Mas a gente não vai ficar aqui falando só isso. Sim, sim. É, o Thomas é um cara bem viajado, né? Ele acabou conhecendo um monte de autor internacional por causa disso. Apesar disso, ele é um cara... Por conta das viagens que ele faz. Uma é book tour. Sim. E outras de premiações, né? Que ele ganhou o Hugo Awards por um conto. Isso, ele ganhou o Hugo Awards. Engraçado. E a pessoa que fez as entrevistas com ele lá, que é o Christopher, ele é finalista de um Hugo, né? Isso, também. O Christopher que é... Ele é americano, mas ele mora aqui no Brasil. Já faz muito tempo é brasileiro. Sim, praticamente. Foi o Christopher que mediou, né? Os eventos do Thomas. As duas entrevistas. Foi bem engraçado, assim. Isso aí a gente não vai contar tudo, porque vocês podem até assistir nos vídeos, né? Aproveitem, porque foi muito legal. E o que você gostou mais na Odisseia? Desses pontos todos que a gente falou? Ah, foi encontrar os autores, com certeza. Porque eu fui lá pra encontrar, assim, pessoas que eu conhecia, que eu conversava pela internet e eu queria muito conhecer pessoalmente. Tipo, Douglas MCT, Alex Mandarino. Quem mais? Que eu não conhecia pessoalmente já. Ah, um monte de gente. Ah, o próprio Arthur. É. Pessoal, assim. E eu conheci muita gente nova legal. Conheci a Roberta Spindler, Marcela Rossetti. Conheci a Simone, sabe assim? E fiz entrevista com todas elas. É, tem 19 entrevistas. Sim, sim. A gente reencontrou um monte de gente de São Paulo que a gente gosta pra caramba. O Bruna, a Carol, o Felipe, a Jana, o Marcelo, o Augusto. Nossa, tinha muita gente, tinha muita gente. Muita, muita gente. E você, Therese? O que você mais gostou, você acha do evento? Da energia do evento. Em vários pontos. Sim. Aquela energia das pessoas unidas, das crianças se interessarem pela literatura. O que aconteceu é que elas estavam interessadas. Muitas vezes elas não tinham dinheiro pra comprar os livros. Isso foi uma coisa que cortou meu coração. Sim. Mas... Eu percebi. Você falou isso. Lá, aquela hora que você tava na banca da Darkside, né? É. Que... Que elas chegavam e perguntavam o valor, mas... Sim. Pra elas... Não, não só pra elas, né? Mas é caro produzir livro e é caro fazer todo o projeto. É, porque algumas delas até receberam o dinheiro dos pais, assim, pra comprar alguma coisa, mas, tipo, era pouco dinheiro, né? Era pouco, né? Tipo, eu vi uma menina falando assim, nossa, eu até comprei esse livro, mas eu recebi só 20 reais, sabe? É, dela preferiu comprar um outro. Sim. Ah, mas foi muito legal ver esse interesse das crianças, ver que realmente elas gostam de ler, só falta o acesso. Sim, é verdade. E a gente aí, aqui estocando o livro em casa. É. Você ficou pensando nisso também? Sim, também. É, complicado. E, assim, a gente comprou muitos livros, ganhou vários também. Eu queria saber qual desses você tá mais ansioso pra ler? Eu sei que é difícil escolher, mas... Ansioso? É. Tem vários. Tem o do Fantástico, até porque a gente pegou o número 1. Tem um que eu tô ouvindo falar faz tempo, que é do Douglas, que... Eu vou... Full disclaimer, a gente conhece ele, gente boa, amigo, meio que amigo, nossa, né? Então, não é por causa disso que eu tô puxando o saco, mas é o Betina Vlad e o Castelo da Noite Eterna. Um livro de ação e aventura com uma puxada, assim, em Young Geralt. Como o próprio Douglas fala, ele é bem inspirado em Percy Jackson, por exemplo, né? Atualizar uma certa mitologia, né? Como Percy Jackson faz com a mitologia grega, ele quis fazer com a mitologia do terror clássico. Então, é aquela história de Drácula, lobisomens, monstros de Frankenstein, esse tipo de coisa. E ele faz a mesma coisa com esses personagens. E com uma personagem, assim, recém-introduzida, a Betina Vlad, ela é a filha do Drácula. Na verdade. Do mesmo jeito que o Percy Jackson, sei lá, é a filha do Poseidon, né? Eu tô bem ansioso. O livro teve uma produção bonita pra caramba, uma capa mó legal. E eu fiquei muito empolgado em ver o livro lá. E você? Então, eu fiquei ansiosa, mas é uma coisa porque eu conheço o local em que o livro se passa, que é o da série Filhos da Lua, o livro é O Legado, que é da Marcela Rossetti. A gente escolheu dois livros da VEC, então. É. Foi um acidente. Eu acompanhei de todas as entrevistas que o Gustavo fez e quando a Marcela contou da história, e a história se passa em Santos. Sim. Que é a cidade em que eu nasci. É. Então, tem um motivo aí pra eu escolher também. É, a gente, a Thaís nasceu em Santos, a gente conhece bastante Santos, a gente vai bastante pra lá. E é uma história de lobisomens, ou como ela chama de troca-pelhes. Isso. E é baseado num RPG que eu gosto. É. Que é Lobisomem e Apocalipse. Baseado assim, inspirado, né, digamos. Então, com certeza estou ansiosa pra esse. É. É, legal. Eu também achei bem interessante o livro. Só que é um bitelão esse livro, né? Olha o tamanho dele. É bem grande. Ele tem o quê? Quase 500 páginas. Nossa. Escreve pouco, a moça. E eu achei muito legal a história de como ela começou a escrever e tal, mas isso vocês vão ver na entrevista. Ah. Não vou dar spoiler aqui da entrevista, não. É, é verdade. Tem entrevista na Marcela. Não é porque não é a livro que eu vou começar a dar spoiler. Isso. Mas eu fiquei empolgado com muita coisa. Eu fiquei empolgado de ter pegado... Não, tudo que a gente tá, eu fiquei empolgada. O que eu posso dizer, assim, no fim das contas, valeu muito a pena ir no evento. Foi um evento super divertido. Muito produtivo. Foi cansativo. Foi. Porque a gente tava lá tentando ver o máximo de coisas possíveis e isso é complicado. Eu não consegui assistir um monte de bate-papo que eu queria, infelizmente. Mas eu consegui um monte de entrevista que eu queria, felizmente. Faltou ainda um monte que a gente não conseguiu. Faltou. Eu precisava de uma semana ou mais pra conseguir entrevistar todo mundo que eu queria. Encontrei muita gente que eu queria encontrar pessoalmente. Fui super divertido. Saí com as pessoas, foi legal pra caramba. Comprei muito livro, que é coisa que eu gosto. Então, assim... Pra comer churrasco. Comi churrasco. Comi xis. A gente aproveitou pra... Conhecer Porto Alegre. Isso. Conhecer Porto Alegre envolve também comer as coisas típicas ali, né? É. Pra quem lê muito, pra quem é fã de... Literatura Fantástica. Não precisa ser literatura fantástica brasileira, especificamente. Assim, não separe as coisas. A qualidade é a mesma, praticamente. O pessoal que tava lá, era tudo profissional. Os autores. Era gente que escreve pra caramba. A maior parte das pessoas lá, eu já consumi alguma coisa de livro deles. Ou conto, ou noveleta. Tanto faz. Todos, pelo menos, que eu conhecia, escrevem bem. Bem mesmo, assim. Escrevem muito bem. É, por mais que a gente não tenha consumido, a gente sabe de pessoas que consumiram e que falam muito bem. A gente ouviu de pessoas confiáveis, né? Que eles são muito bons. Eu acho que, assim, se você é fã de fantasia, vale muito a pena você ir no evento. Eu sei que pode ser complicado se você for de outro estado, esse tipo de coisa. A gente encontrou gente que é só fã e que veio de São Paulo, né? Pra lá. Às vezes vale a pena. Você faz uma viagem já turística junto, né? É. Aí é uma oportunidade pra você conhecer Porto Alegre. Às vezes até dá uma esticada ali pra Serras Gaúcha, Gramado. Sim, sim, exatamente. Eu gostaria muito que houvessem mais eventos, assim, que tem esse nível tão pessoal que a Odisseia tem. É, eu acho que você falou a palavra certa, esse é uma coisa bem pessoal. Porque quando a gente tá tentando dividir, eu acho que, na verdade, eu pensei na outra palavra antes. Porque quando a gente tava falando da Bienal, eu pensei, a Bienal é um negócio muito impessoal. É. É uma coisa, assim, meio profissional, assim, tipo, a gente tá aqui pra vender, a gente tá aqui pra anunciar a nossa marca, nosso produto. Porque, assim... Não que as editoras não estavam lá pra vender e anunciar a marca, mas era diferente. Elas estavam lá pra fazer contato com o público e vender, sabe? Não é pra cravar uma bandeira no solo, como parece que é a Bienal, assim. Porque na Bienal é uma coisa, assim, desesperada. Você vê lá o stand da... Que nem eu falei da Saraiva várias vezes, dos barinhos, desses lugares. Os caras querem fazer um negócio exagerado, chamativo, que todo mundo vai lá. Mão de bandeira, promoção, desespero, sabe? Vem a fila, fila pra comprar, sabe? Roda a roleta. É, roda a roleta. Lá eu vi um negócio, assim, mais tranquilo, assim, mesmo. Que você... Você tá lá pra bater papo sobre os livros. Você compra os livros? Você compra os livros, lógico. Todo mundo tinha a máquina de passar cartão. Podia passar cartão em qualquer lugar. Mas você tá lá pra bater papo, falar com o autor, pegar autógrafo. É coisa, assim... É exatamente isso. É pessoal, assim. Eu acho que você definiu bem agora. Dessa vez, é pessoal. E não é uma vingança. Bom, e agora a gente tá aguardando a Bienal. Nós provavelmente vamos alguns dias, não todos, porque são muitos dias. A Bienal vai ser em agosto. Isso, vai ser em São Paulo. A Bienal, ela vai do dia 3 de agosto até o dia 12 de agosto. 9 dias de muitos livros. Nossa, bastante tempo. Meu Deus do céu. E ela todo dia vai até as 10 da noite. Eu acho bizarro isso. É tipo das 9 às 10. É que durante a semana tem muita coisa profissional na Bienal, sabe? As editoras fazem contato, essas coisas. Aí no final de semana vai o público arrebentar a boca do balão lá. Comprar desesperadamente. Espero eu. Espero, é. É bom que venda livro, né? E bastante livro de fantasia. Fantástico. Nacional. Enfim, foi uma experiência única, assim. Foi uma das melhores viagens que a gente já fez, né? Provavelmente. Como toda viagem legal, divertida, em geral, ela é cansativa e recompensadora. Ela deu uma ansiedade grande antes. E depois ela deu uma sensação de satisfação, eu acho. A gente não sabia bem o que esperar, né? Sim, é verdade. A gente nunca tinha participado, então... Ano que vem eu vou estar ansioso também, mas acho que por motivos diferentes. É, torcendo pra que tenham no que vem, né? Porque esse ano teve, porque o Estado do Rio Grande do Sul, que apoiou e financiou. Sim, sim. Eles conseguiram pela Secretaria da Cultura, é verdade. Mas ano que vem também vai precisar de patrocinadores. Vamos torcer pra que ou o Estado patrocine. Eles também cederam espaço, né? Que é da Secretaria de Energia. Não, o CE é da Central, de Empresas de Energia. É, alguma coisa do tipo. É. É um prédio bem legal, que é uma homenagem ao Érico Veríssimo. Sim. Em que se passou. Tanto que as entrevistas que vocês vão ver foram feitas na biblioteca, lá do prédio. E é bem bonito. Se você tiver a oportunidade, vai e visite o prédio. Isso. Tem umas fotos gigantes, as obras dele. É tudo bem legal. Eu acho que da próxima vez que tiver, vocês tentem ir. Mas se vocês não conseguirem, vão em eventos literários, aí na sua cidade ou no seu estado. Tente ir. Porque é necessário ter esse contato e dar esse incentivo às pessoas. Porque, por incrível que pareça, eu acho que uma das coisas mais positivas que a Odisseia cria, além do incentivo à leitura, lá das crianças e todas essas coisas, é a moral dos autores que é elevada. Sim. Porque eles ganham reconhecimento quando eles estão lá. Eles estão lá, você vai e conversa com eles, você fala sobre o livro deles. Você valida ele como autor. Ser autor é um negócio muito difícil, muito solitário, muito trabalhoso. Às vezes é preciso essa validação, assim. A gente faz as coisas muito pela internet, né? Novamente, é tudo impessoal, né? A gente pode até deixar um elogio ali no livro da Amazon, na Amazon, né? No livro do cara. Mas você falar pessoalmente sobre o livro dele, você vê que é uma coisa completamente diferente. Você vê como os olhos dos autores brilham. É, então, até o Thomas, que é um autor internacional, eu conversei sobre o conto que eu li dele e ele ficou hiper contente. De conversar sobre isso, né? É, exatamente. Não, e ele fala numa boa também sobre o Rex. Apesar de assim, todo mundo tá falando sobre aquilo e ele tá falando sobre a décima vez, sobre o livro, ele ainda falava assim, se divertindo mesmo. E foi assim com ele e com todos os autores nacionais que estavam lá também. Bom, essa foi a nossa experiência da Odisseia. Esperamos que tenha uma próxima ano que vem, que vocês consigam ir junto com a gente. Isso. Que nós consigamos ir novamente. Com certeza. E até a Bienal agora, de eventos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Deem uma olhada no que rolou na Odisseia. Vocês podem encontrar tanto no site da Odisseia, nas redes sociais do Rei Grifo. Vejam os vídeos e vejam as entrevistas, que vai ser bem legal. E até mais. Até a próxima. E bem-vindo Canaviao.